Oi, você está no IPCAD. Seu vídeo do Desmamou já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! A última colorado, Brasil. Uma session IPA. Fala, galera. Marcelo, do programa Amando. A última colorado que eu consegui... Acho que eu já fiz umas seis colorados aqui no canal. Tem umas lá pra trás e tem mais essas quatro nessa semana aqui. Então essa aqui é a cerveja Brasil. Ela vem barata, toda diferente, toda cheia dos papéis, das etiquetas e não sei o que. Mas nada mais é que uma session IPA com tangerina. Quando você pega uma fruta muito cítrica e você põe na cerveja, você mata a cerveja e a fruta cítrica ela se destaca. Então você está tomando refrigerante com álcool. Eu, particularmente, não gosto. Mas pode ser que essa seja diferente, tá? Como eu falei nos outros vídeos, um vídeo lá atrás, eu não compro duas cervejas do mesmo sabor, da mesma marca. Não compro. Não tenho grana pra isso. Então tudo que eu provo, eu provo aqui com vocês na hora. Beleza? Vou abrir pra ver. Dá até dó de abrir a cerveja aí. Ó, que garrafa legal, velho. Vai transbarulho aqui atrás, ó. Tem uma carta aqui atrás, ó. Toda explicando a cerveja, ó. Pensa comigo. Garrafa louca. Muito bonita a garrafa. Vamos abrir pra ver. Volto a dizer, o cara que me trouxe essa desgraça é um desgraçado. Por definição Sexto aí é uma cerveja que tem que ser amarga Uma espuma legal Foi o que eu falei Cheio de laranja A fruta cítrica mata a cerveja Eu entendo dessa forma Pro meu paladar não é legal Muito boa Pra caralho Uma cerveja amarga Uma cerveja refrescante Uma cerveja gostosa, saborosa Só que o aroma dela é de laranja Fica dito isso Mata Dá pra você sentir o fundinho da cerveja Mas a laranja sobrepõe bastante coisa Boa pra caralho Cerveja boa demais Adorei essa Colorado Adorei, muito boa Uma das melhores cervejas Session IPA que eu já tomei Aqui no canal E eu já tomei Session IPA aqui Mas essa é de sacanear Porra, eu to dando uma sorte Deixando sempre a melhor por ultimo Eu não sabia que a garrafa era assim Eu abri na hora com vocês aqui Eu não sabia ver que era assim É bonita a garrafa Olha a cara do urso Relegância Muito bonita a garrafa E eu consegui meu copinho de volta Cara, vocês não sabem como eu fiquei chateado Quando quebrou o copo Cara, eu tava lavando a louça Depois de filmar E o copo escapou da minha mão E bateu na quina da pia Puta cara, eu fiquei triste velho Aí comecei a procurar Aí encontrei essas duas com dois copos Falei, ah é essa mesmo Bora Vamos provar Essa cerveja Brasil é boa Que cerveja gostosa Como eu falei É uma Session Limpa com Tangerina A Tangerina sobrepõe o aroma total Mas a Session Limpa A cerveja em si Tem um amargor muito gostoso Muito bom Mesmo Não é brincadeira não Olha a cara Adorei Adorei, adorei, adorei Muito boa Então tá aí Quatro colorados Terça, quarta, quinta e sexta Ficaram separadas Porque eu provei duas Depois eu comprei mais duas Mas são quatro colorados Legal Cervejas A Colorado faz cerveja muito bem São cervejas extremamente frutadas Gostosas Cervejas que vale a pena provar Mas essa Brasil Que é uma Session Limpa Com Tangerina É fora do normal É muito boa Mas é cara São cervejas caras São cervejas atrizadorais Especiais É carinho Mas vale a pena A garrafa é linda Então tá aí Curta o nosso vídeo Esse é o nosso canal Dá like Deslike Pra gente explicar Por que você deu deslike Ajuda a gente a melhorar sempre Obrigado Valeu Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON